Música Maior presença da Polícia Militar aqui na rua Calimério Borges e também para a comunidade que vive aqui na região do Novo Horizonte. Esse aqui é o novo centro de referenciamento comunitário da Polícia Militar na cidade de Araguari. A frente do projeto aqui do lado da comunidade está o sargento Ricardo Aguiar e também o soldado Diego Aguiar. Eles vão contar para a gente um pouco de como é esse serviço da polícia aqui na região do Novo Horizonte. Quais são essas ações que vão acontecer junto à população com o centro de referência da Polícia Militar? A Polícia Militar está adotando um procedimento que já vem sendo estudado há bastante tempo e nos países de primeiro mundo já é desenvolvido, policiamento comunitário. Então através do policiamento inteligente, onde há vários portfórios aí, entre o PROERD, o JCC, Vizinhança Solidária, Patrulha Escolar, então juntou mais o Guardião do Bairro. Então aqui no bairro, que as escolas não eram munidas desses projetos, a gente trouxe já o JCC, o PROERD. Então a gente está trabalhando na raiz do problema, porque antigamente a gente trabalhava mais na repressão. Então prendia o cara, o cara ficava pouco tempo e saia e voltava do meio jeito. Então agora a gente está trabalhando na raiz, junto com a comunidade. O nosso objetivo maior é reduzir a criminalidade com ações de prevenção, principalmente, como o sargento Aguiar já mencionou. A gente vai atender a comunidade alertando para que o crime não compense, para não cometer o crime.